E aí, gente! Hoje eu vou contar 10 fatos sobre mim. Então, vamos começar. Primeiro fato. Muita gente fala que eu sou inteligente, que eu sou um bom aluno na escola, e eu também concordo com isso. Só que agora, como está chegando o final do ano, eu vou ter que me mudar de escola, e aí vão ver como que eu me ensaio. Mas, principalmente, na minha escola que eu estou agora, eles sempre falam que eu sou mais inteligente, que sou um bom aluno. Né? E esse foi o primeiro fato. Segundo fato é que eu não tenho coordenação motora, né, basicamente. Como assim? Bem, eu faço jiu-jitsu, eu faço capoeira na escola, essas coisas. Sempre que... Tipo uma estrelinha, vai. Estou fazendo capoeira na escola. Tem que fazer uma estrelinha, sabe? Estrelinha. Que na capoeira eles chamam de AU. E aí, eu não consigo fazer. E também... Enfim, mano. Eu não sou rápido com as coisas. Enfim. Pra isso, eu não presto. Mas eu faço e me divirto do meu jeito. Mas o fato sobre mim é que eu vivo comendo carne. Eu praticamente só como carne, basicamente. Antes, eu gostava mais de ovo. Agora, mano... Tipo, meu pai fala. Olha, hoje de almoço tem ovo ou bife. Eu prefiro bife. Eu não sei por quê. Porque de uns meses pra cá, eu basicamente parei de gostar de ovo. Agora, eu gosto mais de hambúrguer. Frango também. Picanha. Coisa com carne. Né? Mas é, tipo... É muito mesmo, tipo... É sério. Eu gosto muito de carne. E se fosse pra viver só comendo carne moída, carne de panela, essas coisas assim, eu vivia. Né? Enfim, mano. Eu como muita carne. Quarto fato. É que, mano, eu vivo sempre no YouTube. Eu não sei... É... Porque antes... Vou falar um negócio. Antigamente... É... Quando eu... É... Tinha uns 5, 6 aninhos... É... É... Eu chegava da escola todo animado, né? Vou brincar. Aí eu brincava de dardinho. Jogava um negócio com a minha mãe. Aí jogava um pouco de videogame. Enfim, mano. Era uma coisa muito legal. Né? Mas hoje em dia, mano... Eu sou completamente fixado em celular. Em YouTube. Né? Meu pai sempre fala, né? Que eu sou muito viciado em celular. Eu também acho isso. Só que depois que você vicia... É difícil parar, né? Mas enfim... Hoje em dia eu tô assistindo muito mais... Mas muito mais YouTube... Do que TV. É sério. Hoje em dia eu só uso a TV... Pra jogar videogame. Né? Mas quando eu venho com um amigo aqui... É claro. Eu não fico só mexendo no celular. Porque senão eu fico estragar o dia todo. Só mexendo em tecnologia, né? Ainda mais que um celular não dura 24 horas a bateria. Né? Mas tá bom. O quinto fato que isso todo mundo sabe... Eu já contei no meu canal... É que eu tenho muito pavor de aranha. E eu não sei do que que eu peguei isso aqui. Eu tenho muito pavor de aranha pra vocês terem... Não, não. É sério. É... Teve... Eu não sei se eu vi na televisão... Que me deu pavor... Ou se... Porque eu nunca vi uma aranha. No máximo... Aquelas aranhas de parede nada. Nenhuma tarantula. Nada. Não encostei. Eu já vi em... Em... Em zoológico, né? Orquidário. Não sei. Em algum lugar por aí... Que eu já vi uma aranha no vidro. Mas antes de ver essa aranha no vidro... Eu já tinha muito medo. Então eu nem sei de onde eu peguei esse medo. Mas é sério. Se você for falar qual que é o bicho que você tem mais medo... Provavelmente eu vou dizer aranha. Hoje em dia eu até digo que eu tenho mais medo de aranha no que cobra. Mas não tem como saber. Eu nunca peguei uma aranha... E nunca peguei uma cobra. Então eu não tenho como... Deduzir qual que eu tenho mais medo. Né? Mas, mano... É pavor, pavor mesmo. De verdade, de aranha. Sexto fato. Que esse aqui também todo mundo sabe. Também é de animais. É que eu adoro cachorro. E isso... Isso mesmo eu sei o porquê. É... Talvez eu já tenha contado isso aqui no canal. Mas pra quem não sabe... É... Antes de ter a Mel... Né? Com certeza vocês conhecem. Né? Porque eu venho postando vídeo com ela. É... Antes de ter a Mel... Eu tinha o Daran e a Luana. Que eram dois pastores alemães. E aí... É... Os dois morreram por uma doença. Que eu nem sei qual que é a doença, na verdade. Eu acho que eu até sabia. Mas eu esqueci. Mas enfim. Eles morreram por causa de uma doença e eu fiquei triste. A Luana... Né? Ela não gostava de crianças. Mas eu acho que eu comecei a gostar de cachorro por causa do Daran. Né? O Daran... Ele morreu muito pequeno. Já a Luana morreu velha mesmo. Mas o Daran... Eu montava nele, não tinha problema. Eu... Brincava com ele. Era tipo um irmão, tá ligado? Eu... Eu também considerava a Luana. Eu também considerava a Mel como uma irmã. Mas... Mano, eu não lembro direito. Pelo que eu me lembro, eu acho que o Daran brinca... Brincava mais comigo do que hoje em dia que a Mel brinca comigo. Né? Porque como vocês viram no último vídeo, eu não quis brincar. Mas enfim, mano... É daí que veio a minha paixão por cachorros. E também eu tenho um pouco de medo de gatos, né? Porque... Eu não sei por quê. Eu não sei se vocês conhecem esse programa, na verdade. Que passava, né? Passava porque não passa mais. Se passa, passa de madrugada. Porque eu nunca mais vi um episódio desse bagulho. Se chama Meu Gato em Diabrada. Alguma coisa assim. Que é um programa lá daquele canal Animal Planet, sabe? De animais. Então, Meu Gato em Diabrado, que eu acho, né? Que é esse nome. Era sempre um cara que resolvia problemas com gatos. Ou seja, a família tinha problema com gatos, que ficava arranhando, que ficava machucando. O cara ia lá, ia treinar o gato e o gato fazer com que o gato pare, né? De fazer o comportamento, né? Que ele tava fazendo. E eu assistia isso mais um monte de vezes. Eu assistia antes de ir pra escola. Era tipo... Toda vez no almoço, passava isso e eu assistia. E acho que veio daí o meu favor com o gato, né? Aí eu fui na casa do meu amigo, que no caso tem um gato. E aí eu tinha medo do gato. Mas hoje em dia eu faço carinho tranquilamente no gato. Mas sempre que eu vou fazer carinho em um gato, eu pergunto se ele morde, né? Eu também faço isso com o cachorro, tá? Não tô tirando, né? Porque eu não vou colocar a mão em qualquer cachorro também, né? Mas enfim. Oitavo fato pra vocês aí. Oitavo fato é que, mano, eu sempre tive medo de ir em Monterrussa. Na verdade, eu acho que eu fiz em Monterrussa três ou duas vezes na minha vida. Não, na minha vida não, né? Porque eu já tenho 11 anos só, mas tá bom. Eu sempre tive medo de Monterrussa e... Tem um parque que é dentro do shopping aqui da minha cidade. Que a gente chama Parks and Games. Que é um parquinho normal, né? Que é fechado, né? De um shopping e tal. Nesse parquinho tem uma Monterrussa que se chama Dragons. Que é uma Monterrussa, que é um dragão. E ela não é... Ela é rápida. Vou falar a verdade. Mas ela não é pesada, tá ligado? É basicamente assim. Tá aqui parado. Aí ela vai... Sobe. Chegou aqui em cima, ela faz assim, ó. Uiu! É isso, mano. É isso aqui, ó. É basicamente isso, a Monterrussa. Só que ela repete isso bastante vezes. Só que eu tive medo desse Monterrussa. Por causa da virada. Porque essa Monterrussa, ela tem que fazer uma curva muito fechada. E aí ela faz o quê? Ela não faz uma curvinha assim leve. Ela faz assim, ó. É muito... É tipo quando ela faz a curva, mano. Tu fica espremido lá. Dá um medo do caramba. Além disso, quando a Monterrussa, ela é aberta, não faz tanto barulho. Essa aí faz muito barulho. Essa Monterrussa. E parece que vai quebrar. É sério. O barulho é insulessante. É muito barulho. Mas, mano. Eu me divirto. Tanto que da última vez que eu fui, que não faz nem um mês, mano. Eu adorei. Na primeira volta, claro que eu tive medo. Mas, tipo, eu adorei. Eu fiquei sorrindo nas outras voltas, mano. Então você tem medo de ir. Mas quando tu vai... Tu fala. Eu não precisava ter medo. É. O nono fato sobre mim é um fato meio desatualizado, vamos dizer assim. Porque eu já comecei a gostar dessa coisa. Mas eu ainda não gostei 100%. Todo mundo gosta de batata, né? Tem pessoa que não gosta, tá? Então, mas, tipo, a maioria gosta, né? Batata frita, batata ruffles, batata assada, batata... Enfim. É sério. Eu não como batata nenhuma. Eu vou contar agora das últimas três vezes que eu comi batata. É... Eu... Das últimas vezes que eu comi batata, eu comi batata recheada, saquinho de batata e batata frita. A batata recheada não é batata, né? É tipo um molho que tem lá dentro, mas um molho. E aí tu vai comendo junto com um purêzinho de batata. Ou seja, não é batata mesmo, né? Purê de batata eu como. A batata frita, eu como normal. Agora, a batata de saquinho, ela é que eu tinha preconceito. É... Hoje... É... Eu sei que é caro essa batata, mas eu quis provar. É aquela leis. Muita gente fala laís. Inclusive, meus amigos falam laís. Não, é leis. Mas enfim, essa batata aí, ela é cara, mas eu comprei uma que era de barbecue, se não me engano. E, mano, eu adorei. É picante, é forte, é com pimento. Eu não acho pimento, né? É... Enfim, mano. Mas eu adorei. Agora, a Ruffles, eu tenho preconceito. Porque eu como... É... Pringles e Ruffles. São duas que eu acho muito salgadas e por isso eu descarto. Descarto das minhas batatas. Se for falar, qual que é a tua batata preferida? Batata recheada. Pronto. Pronto. E o décimo fato é que eu adoro chocolate. Antigamente, eu gostava de chocolate ao leite, né? Chocolate normal. Mas, eu não sei o porquê. Eu fui mudando o meu paladar porque eu comprava chocolate antigamente. Eu não sentia isso. Eu sentia um negócio doce. Agora, hoje em dia, eu não lembro qual é a barra que eu sinto isso. Mas, quando eu compro uma barra, em alguns, não é todos, inclusive, quero mandar um negócio. O chocolate da lacta, o leite, aquela barra, é delicioso. Mas, tem alguns chocolates ao leite que é meio amargo. E aí, não é muito pra mim, não. Então, é por isso que eu sempre como agora chocolate branco. Né? Laca, galaca, essas coisas assim. Mas, também procuro comer aqueles chocolates novos que lançou a da garoto. Que é um chocolate ao leite com um M&M dentro. Né? Porque, na minha opinião, chocolate branco, gosto, enjoa mais que chocolate ao leite. Mas, enfim. E chocolate meio amargo, tem alguns que eu gosto. E tem alguns que eu não suporto. Tipo, tem chocolate que a minha mãe gosta de amargo com laranja. Amargo com menta. É sério, eu cuspo, eu não gosto. Mas, tá bom. É isso, gente. Espero que tenha dado 10 fatos. Porque se deu 12, se deu 11. Se eu deu 9, eu errei. Né? Mas, tá bom. Espero que tenha dado 10 fatos sobre mim. Né? Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais de mim. Esse vídeo foi bem interativo. Eu adorei. Ele foi longo, né? Deu... Deu 14 minutos pra 10 fatos. Mas é que nesses fatos, mano, eu não fiz assim, ó. Olha, eu gosto de montar a russa. Pli? Segundo fato, eu gosto de montar a russa. Pli? Não. Eu fico contando uma historinha. Né? Pra vocês de cada fato. Cada fato uma historinha. E é por isso que o vídeo ficou um pouquinho longo. Mas espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos todos os dias aqui nesse canal, ok? Só um alerta, hein? Próximo vídeo... Mentira, eu não vou dar um alerta, não. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Valeu, falou e fui! Tchau!